Meu nome é Gabriel Brueto e aqui no Cripto na Rotina você aprende sobre cripto sem mimimi. Eu fiz um vídeo chamado Recuperei 76% da FTX, Aprenda a Recuperar o Seu Dinheiro, Método Funcionando. E eu realmente consegui recuperar esse dinheiro e até usei essa grana pra compra do meu carro novo. Quando você vende o seu claim para FTX Crédito, você ganha um link de indicação e até o momento 17 pessoas venderam o seu claim usando o meu link. O valor total já superou a marca de 130 mil dólares, ou seja, mais de 700 mil reais recuperados. Eu recebi diversas dúvidas e tenho acompanhado vários conteúdos sobre esse tema. E nesse vídeo eu vou responder as dúvidas mais frequentes. Não recebi o e-mail da FTX com o UCC. Como eu encontro esse código? Primeiramente, o UCC significa o seu código único de consumidor no processo da FTX. Pra vender o seu claim para FTX Crédito, você precisa sim saber esse código. No primeiro vídeo eu mostro como localizar o e-mail que a Crouch enviou que tem esse código. Vou deixar no card pra você assistir. Se mesmo assim você não conseguiu achar, não tem problema. Basta acessar a sua conta do FTX Clans, ir em Minha Conta e você vai conseguir achar o código. Tem um vídeo sobre FTX Clans aqui no canal também, eu vou deixar no card pra você assistir, caso você ainda tem dúvidas de como acessar a sua conta nesse site. Como que funciona a videochamada? Você vai fazer uma chamada no Zoom com alguém da FTX Crédito. Essa pessoa vai te falar todos os passos durante a chamada e o objetivo dessa reunião é verificar a sua identidade e assinar o contrato da venda do seu claim. Você só precisa ter acesso ao seu e-mail e a sua conta do FTX Clans. Isso porque você vai precisar encaminhar alguns e-mails que você recebeu da Crouch para a FTX Crédito e também precisará mudar a senha da sua conta do FTX Clans durante a chamada. Eles vão enviar a nova senha pra você no chat do Zoom e depois que eles tiverem acesso à conta, eles farão o pagamento pra você. Como é realizado o pagamento? O pagamento é realizado em USDC na rede Ethereum. Você pode receber na corretora ou carteira que preferir. O pagamento é a última etapa do processo e eles esperam a transferência ser concluída na blockchain antes de encerrar. Qual a vantagem de vender o claim? A principal vantagem de vender o claim é ter liquidez imediata caso você precise do dinheiro. Dinheiro parado não dá retorno nenhum e você tem duas escolhas aqui. Esperar a FTX te pagar ou vender o seu claim. Eu não posso dizer o que compensa mais pra você, mas pra mim compensou muito vender. É igual eu falei no início do vídeo, eu usei o dinheiro na compra do meu carro novo. Muitas pessoas que vendem seus claims estão usando o dinheiro pra investir novamente em cripto. Pegar essa última valorização que o mercado cripto ainda pode ter no ciclo de alta. Então, antes de vender, eu recomendo que você tenha um plano de como vai usar esse dinheiro. Senão, o dinheiro vai acabar ficando parado com você de todo jeito. No geral, o processo é bem simples, envolve poucos passos. Em menos de uma semana, você consegue vender o seu claim. E com base na minha experiência, a FTX Creditor é sim uma empresa confiável. O link seguro da FTX Creditor vai estar no comentário fixado. E usando o meu link, você apoia o canal. Caso ainda tenha dúvidas, pode comentar que eu te ajudo. E se inscreva para não perder os próximos vídeos.